Os campos, eu sou o gerente dos esportes militares. Os esportes militares também com orientação, paraquedismo, tiro e os três pentáforos, militar, naval e aeronáutico. Então nós estamos tendo um trabalho já ao longo de três anos e meio para chegar até os Jogos Mundiais Militares aqui. A localidade de Patidio Pérez foi escolhida por ser uma região muito propícia a esse tipo de competição, que é a orientação, a corrida pelo campo. E é claro, também foi trazido para cá para que estimulasse também a cidade a prática do exercício. O esporte e a orientação, ele já é, já foi introduzido aqui na cidade, já temos clube aqui na cidade, é claro, com a vizinha Miguel Pereira, então já está sendo desenvolvido esse esporte e orientação aqui. Como é um esporte ainda muito jovem, está sendo desenvolvido no Brasil há poucos anos, mas eu creio que trazendo o esporte militar para cá, trazendo a competição internacional, além de dar projeção ao esporte, também está fazendo a projeção da cidade, do município e, é claro, do Brasil também. As equipes brasileiras, de uma maneira geral, não só a orientação, mas todas elas se prepararam muito bem. Eu acredito, mesmo a orientação, ela vai se posicionar bem melhor do que os anos anteriores. Nós estamos ali sempre entre os dez do mundo. Eu acredito que esse ano a gente deva ficar abaixo dos dez, que será para a gente um grande passo, uma grande evolução na parte técnica do nosso atleta. Então eu acho que para todos que estão participando, é uma grande honra poder contribuir com um pouquinho de experiência para o grande planejamento que foram os Jogos Mundiais Militares. Obrigado. Obrigado.